E aí, esse é o Rango, eu sou o Tadeu, continuando aqui a nossa série. Era uma série só de hambúrguer, eu resolvi colocar hot dog nessa série também, mas eles vão vir na mesma linha do vídeo passado. Quem assistiu o nosso vídeo passado viu que a gente fritou o hambúrguer inteiro. E nessa série eu quero aproveitar e fazer algumas coisas fritas, algumas ideias diferentes. Então seguindo essa lógica da gente usar a fritadeira, a fritura de imersão, a gente vai fazer batata frita hoje, só que a gente vai fazer um hot dog com batata frita. Então já se inscreve no canal, acompanha a gente. Se você já é inscrito, clica ali no sininho pra ativar a notificação. Então isso ajuda bastante, é mais fácil pra você acompanhar, você recebe ali a notificação. Espalha pros seus amigos, você que tem hamburgueria aí, que usa as receitas no seu negócio, comenta aqui com a gente. Então é isso, espalha pra todo mundo, comenta o vídeo, mas chega de papo que hoje é dia de hot dog com batata frita no Rango pra você. Gente, então assim, primeira coisa, pra começar, aqui eu tenho água que tá começando a ferver, salsicha viena, tá? Pode usar salsicha comum, pode usar a salsicha que você preferir, na verdade. Eu costumo ferver um pouco a salsicha, tem gente que fala assim, Ah, Tadeu, não precisa ferver, americano faz direto na chapa, às vezes. Eu costumo cozinhar a salsicha, é mais uma questão de hábito. A nossa salsicha é diferente da salsicha americana, que geralmente a salsicha americana é feita de carne bovina. Então eu costumo cozinhar a salsicha, é isso que a gente vai fazer aqui. Aqui é só água fervendo, pra gente começar a cozinhar a salsicha. Agora aqui, gente, é o primeiro macete dessa receita. Batata, batata congelada, tá? Dessas prontas aí. E o que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, vocês estão conseguindo ver aí? Ó, eu vou cortar em quadradinhos. Essa etapa, gente, a gente não pode demorar tanto, porque a batata precisa entrar na fritura congelada. Só pra ela ficar menorzinha, porque a gente vai colocar isso como topping aí do nosso hot dog. Vou colocar aqui no cesto da nossa fritadeira. Vamos colocar aqui pra fritar. Tadeu, eu tenho um air fryer, fica bom? Gente, eu não sei, eu não tenho costume de usar air fryer, ainda não testei. Quem fizer no air fryer e der certo, deixa aqui no comentário. Eu prefiro fritar, fazer a fritura normal mesmo, assim. Eu acho que air fryer é mais uma coisa de, sei lá, de saúde. Quem não quer consumir muito óleo, muita gordura. Eu não costumo fazer fritura na air fryer, não tem em casa, nunca usei no canal. É uma coisa que vocês querem aprender, receita, tá? Deixa no comentário que eu posso pensar em pesquisar e começar a fazer isso. Não é o caso hoje. Então vamos lá. Batata tá fritando aqui, salsicha tá cozinhando. Eu vou preparar aqui, gente, rapidinho. Uma maionese. Ovo. Tadeu, eu tenho hamburgueria, não posso usar o ovo cru. Uso ovo pasteurizado, tá bom? Limão. Limão, gente, é gotinhas, ó lá. Gotinhas, gotinhas também de vinagre de maçã. Mostarda. Mais ou menos uma colher de chá de mostarda, tá bom? Deixa eu misturar um pouco isso aqui. Sal. Uma colher de chá de sal, tá bom? Mas sal é aquela velha história, né, gente? Sal é a gosto. Essa maionese, gente, a gente vai saborizar com sriracha. Então vai ser uma maionese picante. Vou colocar aqui. Uma colher de chá também. Gosta mais picante? Coloca mais, mas assim, é pra dar sabor. A ideia é que todo mundo consiga comer essa maionese no fim das contas. E agora, vamos colocando óleo aí até dar ponto. Quem quiser deixar um pouco mais firme é só colocar um pouco mais de óleo. Mas o que eu vou fazer aqui agora, eu vou deixar 10 minutos na geladeira pra ela firmar, tá bom? Então eu não vou colocar mais óleo, porque eu quero que ela fique um pouco mais cremosa. Eu não quero que ela fique aquela maionese consistente. Então, cada um pode usar aí no ponto que quiser. Gosta de maionese mais firme? Coloca um pouco mais de óleo. A hora que ela vai pra geladeira, ela vai dar uma firmada. 10 minutinhos de geladeira, a nossa batata tá pronta. Eu já vou mostrar pra vocês aí. Pão de hot dog, eu vou cortar ele aqui. Sem ir até o fundo demais, tá vendo? Chapa tá quente. Eu só vou esquentar um pouco ele. A chapa tá bem quente, tá bom? Ó. Já marcou aí. Aqui no pão, gente, eu vou colocar ketchup. Vou colocar aqui a nossa salsicha. Tá bom? E na salsicha, eu vou abrir aqui, olha. Vou fazer um corte nela aí. Vou apoiar ele aqui. E agora, o que a gente vai fazer, gente? Vou colocar a maionese. Colocar um pouco da maionese aí. Nossa batata. Cheddar processado. Vou misturar eles aí com a batata. E o gran finale, bacon. Vamos cobrir isso aqui com um molho de maionese de sriracha. Uma maionese picante. Ficou muito legal. Hot dog com batata frita, bacon e cheddar. Olha que legal que ficou isso aqui. Super simples. Dá uma olhada. Gente, o nosso hot dog tá aqui. Vamos ver se ele ficou bom? Hum. Hum. Ficou muito bom. E assim, quando eu pensei nessa receita, eu pensei em fazer, em vez da maionese, como eu ia ter batata frita e bacon, eu pensei em fazer um creme de cheddar. Só que creme de cheddar a gente já ensinou aqui no canal. E eu ainda fiquei pensando, tipo, vai faltar um sabor característico, né? Essa maionese de sriracha ficou muito boa. Ela traz sabor, ela traz picância. Tá super equilibrada. Se você gostar de picante, vai precisar colocar mais pimenta. Porque essa quantidade que eu coloquei, ela não arde. Ela dá uma picância, mas ela não arde. É bem tranquilo. Dá pra criançada comer, por exemplo. Combinou demais o cheddar em pedacinho, assim, ó. Ele tá até... Tá começando a derreter. Mas você consegue sentir o cheddar na mordida. Então vem sabor de cheddar, vem o sabor da batata, vem o sabor do bacon. Faz que vale muito a pena. Ficou muito legal. Comenta aqui embaixo o que você achou. Gente, é isso. O nosso vídeo de hoje é esse. Queria agradecer de verdade você que assiste até aqui. Um abraço. Não esquece de compartilhar. Não esquece de comentar. De falar o que você tá achando. De falar o que você achou dessa receita. Da receita da semana passada. Do que você tá achando da série. Isso pra gente é muito legal. Essa interação é muito importante. É muito boa mesmo. Tô falando de coração pra vocês. Então isso eu espero que vocês tenham gostado. Toda receita ela é pensada. Ela é feita com carinho. Nada é por acaso. A gente não faz receita correndo. Porque tem que soltar vídeo. Por isso que às vezes não sai vídeo, inclusive. Tá bom? Então é isso. Um abraço. Esse foi o Rango. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri